O programa hoje está aqui, no novo São Lucas, em Belo Horizonte. Aqui é a favelinha, onde nasceu um projeto muito interessante. São apenas três ruas, mas com uma grandeza cultural, de empreendedorismo e de amor muito grande. Nós vamos acompanhar tudo no programa de hoje. O sonho de algumas pessoas que passaram das fronteiras de Belo Horizonte e de Minas, chegaram à Inglaterra, à França, e estão mostrando ao mundo que o Brasil é fantástico, mesmo com a correria das motos. Estou te esperando para essa grande viagem, que no final ainda vai ter uma receita deliciosa. Música 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 E quem é o responsável por esse movimento fantástico aqui na favelinha é o Cadu dos Anjos. Tudo bom, meu irmão? Estou bom demais. Muito feliz com a presença de Ação Cipó aqui. Eu que estou feliz porque você tem quantos anos? Trinta. Trinta anos. E o que esse rapaz já fez para mudar a realidade? Aqui na favelinha, em todo o entorno e no mundo, foi um movimento muito grande. E aí, tudo bem? Graças a Deus, você. E aí, Edu, vamos para a TV. Agora eu graças a Deus. Graças a Deus. Cadu, agora me conta, como que começou essa ideia? Como que surgiu o Lá na Favelinha? É uma história massa, muito bonita, que eu venho das artes. E comecei com o duelo de Miscis, do viaduto de Santa Tereza. Criei um sarau de poesias mais tarde. Aí eu fui para o Giramundo Teatro de Bonecos. Eu tinha uns 22, 23 anos, estava rodando o Brasil e o mundo. E não fazia nada de contrapartida para a minha comunidade. Até que um momento eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para cá. Que foi ali no início de 2015. E eu aluguei um espaço, que é bem pequeno, né? Seis por oito, para ser biblioteca e oficina de rap. E aí logo no primeiro evento que eu fiz, vieram mais de mil pessoas. A gente falou, não, aqui tem um potencial de ser centro cultural. Não ser só oficina de rap e tudo mais. Daí hoje em dia lá da Favelinha, em momentos de não pandemia, né? A gente tem 16 oficinas semanais. Que é inglês, espanhol, teatro, capoeira, rap, passinho, balé, artesanato para as mamães. E começaram a surgir os eventos também para a gente monetizar e fazer grana para manter as portas abertas, né? Porque aqui não tem incentivo do Estado ou alguma coisa assim. E você então começou a transformar aquelas notícias ruins da favela, né? Das páginas policiais em notícias boas e esperança. Total, porque geralmente as mídias tradicionais vendem a favela com esse olhar da perspectiva do tráfico e tudo mais. E sim, existe não só aqui, né? No mundo inteiro existe o tráfico. Mas aqui tem muita coisa boa também. Nossa cultura é muito efervescente. A nossa solidariedade aqui aqui. A vizinhança é assim, né? É parede com parede o tempo todo. É todo mundo muito próximo, né? É todo mundo muito junto, muito unido. Não tem como esconder muita coisa aqui. Então a partir disso a gente começou a agenciar a carreira de artistas. Pô, ali tem MC Guinha. MC Guinha é maravilhoso, sabe? A gente é artista o tempo todo aqui, sabe? Então aqui você foi descobrindo talentos e encontrando caminhos de dar um direcionamento de poesia, de arte e de amor pra essa turma toda. Total. E sempre focando no empreendedorismo, né? Na geração de renda, porque fica também às vezes muito esse estereótipo do artista da periferia, que bonitinho, tapinha nas costas e vamos embora, sabe? Vai viver do quê, né? Vai viver do quê? Que a gente trabalha mesmo de agenciar a carreira e focar, tipo assim, pô, vamos gerar renda com o quê? Com a nossa moda, né? Vamos gerar renda com a nossa arte, com a nossa música, com a nossa cultura. E é legal porque vai valorizando a favela e as pessoas que estão por aqui. E você imaginou, lá em 2015, quando você começou toda essa ideia, que um dia estaria em Paris, estaria na Inglaterra, mostrando a arte aqui de Belo Horizonte? Não imaginava. Foi algo tão natural, mas ao mesmo tempo, eu sempre soube que era grande pelas pequenas histórias, pela micropolítica que a gente começou a fazer aqui dentro da comunidade, saca? Que, por exemplo, teve uma época que a gente estava com parceria com dentista, a gente arrumou os atacantes de uma senhorinha daqui e, assim, é bizarro a transformação social, sabe? A pessoa andava assim. Com vergonha, né? Depois que a gente arrumou os atacantes, ela anda assim. Aí eu fiz isso com um amigo nosso também do forróbol do nosso time da ONG lá e, assim, mudou a vida dele. Ele tinha vergonha de rir, depois ele escancarava aquele sorriso, né? Fica bacana demais. Não tem nada que paga isso aí, sabe? É o tempo inteiro aqui. E aí? Beleza, filho? Obrigado, não. Aí, tá na TV, meu filho. Vai sair na TV, meu filho. Vamos beijar na TV ao vivo? Não, beijo. Sai fora. O programa hoje tá muito legal. Boas notícias da favelinha lá no bairro São Lucas. Tem também esse restaurante aqui com muita coisa tradicional, muita poesia. E eu gosto de ter tranquilidade. E o que eu faço? Sempre estou com o meu sabonete GH. O GH tem uma linha completa para atender a sua família. O GH tradicional, que todo mundo conhece há décadas. O GH infantil, que a criançada adora. O sem perfume prêmio para peles mais sensíveis. O íntimo para as mulheres. O Acnex, que é o exterminador de cravos e espinhas. Enfim, sempre vai ter um GH para aquilo que você está precisando. Sabe por quê? Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. E esse programa cheio de energia positiva que a gente está fazendo, agora chegamos ao restaurante da Dona Preta, no bairro Ipiranga, aqui em Belo Horizonte. Daqui a pouquinho a gente vai começar e preparar a receita. Vai ser um doce muito gostoso. Mas antes, eu quero falar de poesia. Aqui no restaurante, ela está por todos os lados. Nas mesas, penduradas, nas cabeças, na energia que circula por aqui. E quem é o responsável por isso é o Cláudio. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem, Doleiro? Tudo bem. Eu fiquei sabendo que você é poeta, escritor, engajado com tudo quanto é movimento cultural aqui da região. E essas ideias são suas? Esse espaço que nós temos aqui é um espaço que a gente vem construindo para que as pessoas que cheguem aqui, ou seja, os nossos clientes e amigos, se sintam em casa. E nesse terreiro de Dona Preta aqui é um terreiro de aconchego mesmo. Além da culinária, a gente quer oferecer muito mais. E esse caminho vem através da arte. E aí vocês colocaram as poesias e deram uma plastificada. Sim, essa foi uma forma que a gente encontrou, além de valorizar os mesmos, né, para harmonizar com o nosso ambiente, também de valorizar a arte, o artista, a poesia, as pláticas. Na realidade, eu acho que isso é o que o mundo está carecendo no momento, né, um pouco de cor, um pouco de poesia, de arte, né. E até para a pessoa vir almoçar e dar uma paradinha, não correr tanto, né. Almoçar com calma, ler uma poesia, dar aquela calmada na alma para poder ter uma refeição saborosa. Na realidade, a resposta desse projeto é que eu estou me surpreendendo. Porque está além do que esperavam. de as pessoas chegarem, elogiarem, curtirem, mudarem de mesa todos os dias, fotografarem para andar para as pessoas do outro, em outro estado, em outro país, já aconteceu de estar mostrando para a gente. As pessoas chegarem, sentarem para almoçar, se inspirarem em escrever uma poesia. Muito legal, muito bom. Isso, eu adoro poesia, escrevo também, dou minhas cacetadas, sabe, porque você é poeta, né. Faço de conta. A gente, assim, tem aquela inspiração, vê uma coisa bonita, escreve alguns versos e está faltando. Principalmente para a nova geração, ler mais, ler livro, né. Ficar lendo essas pílulas que você escreveu na internet e achar que sabe tudo, não. Ler mais para ter mais condições de interpretar esse mundo e de não ser enganado pelos outros, né. Porque político engana os outros, né. Passa uma lábia aí porque estamos, às vezes, mal preparados. Então, aqui você está fazendo sua parte. É, porque nós acreditamos que a leitura é uma ferramenta social. Eu tenho convicção disso e a gente vai continuar aqui conhecendo os livros, né, e as poesias do restaurante de Apreta. Mas eu quero daqui a pouco fazer a receita, pode ser? Com certeza, dona Preta está à posta. Então, dona Preta, espera aí que nós estamos chegando. Via São Cipó Cidadania. Eu estou gravando aqui nesse restaurante super organizado. Daqui a pouquinho tem a receita. E organizada também é Belo Horizonte. Sabe por quê? O Cindeac cuida muito bem dos funcionários da limpeza urbana da capital, de condomínios e também de empresas afins. O Paulo Roberto, presidente e a diretoria, não abrem mão de manter tudo em ordem, de conseguir as melhores negociações do Brasil. E também, lá na sede do bairro Prado, tem médicos de várias especialidades, podólogo, advogado. Tudo o que o associado precisa para ter saúde mental e física. Sabe por quê? O Cindeac é a cara do trabalhador. Legenda Adriana Zanotto